Meu nome é Vanessa, eu tenho 48 anos, sou mãe do Remy e fez curso de robótica no EduMais. O EduMais vai fazer 13 anos. O EduMais, além de educar meu filho, dar ensinamento para ele, está fazendo uma grande diferença, ajudando a gente com a cesta básica nessa época em que nós não estamos trabalhando e precisamos de ajuda. Oi, meu nome é Chayine, eu tenho 14 anos e a diferença com o EduMais para mim é muito grande, por causa que eles ajudam a minha família com essas cestas e ajudam a gente a ficar mais em casa para não correr nenhum perigo. E eles estão me ajudando mais no inglês também, é muito bom.